Diabéticos atendidos pela Regional de Saúde de Londrina estão enfrentando falta de agulha e outros insumos necessários para o tratamento. O problema já dura três meses. Larissa tem 11 anos e desde os dois segue a risca a rotina de aplicações de insulina por conta da diabetes tipo 1. Em média são cinco vezes ao dia. Eu aplico sozinha porque eu aprendi já. O mesmo tipo da doença tem o João de 12 anos e o Matheus de 9. Essas crianças corajosas estão tendo que enfrentar a falta das seringas e das lancetas. Muito importantes porque medem a glicose do sangue há pelo menos três meses na Regional de Saúde. A gente já tem o trauma de ter que furar o filho todas essas vezes por dia. Ainda tem o trauma de chegar lá, ter que se humilhar, implorar, ficar correndo atrás para o filho da gente não morrer. Porque minha filha depende desses medicamentos e dessas agulhas para viver. Sem isso, fatalmente ela entra em coma e morre. Estas que sobraram são resultado da generosidade de uma família que perdeu um ente querido para a doença. Mas eu não tenho a menor condição e nem coração de ficar pedindo para que um paciente morra para minha filha fazer o teste, para eu pegar a doação. Isso não existe. E é assim que tem sido mesmo, na base da ajuda mútua. Na falta, as famílias trocam entre si e se for preciso, o jeito é repetir as agulhas. Se repetir é pior. Ficam uns calombinhos na pele. E também corre o risco de não fazer efeito a insulina. Então a gente depende desse medicamento e dessas agulhinhas para poder aplicar. Cada agulha custa R$ 1,50 e uma caixa de lancetas pelo menos R$ 100. Eu acho que uns R$ 250 por mês, mais ou menos. Só que é assim, não ia ser só isso. Porque eu tenho os outros medicamentos e eu tenho toda uma alimentação também diferenciada. Porque ela tem que comer o menos de carboidrato possível e nada com açúcar. E a dieta de uma pessoa que tem diabetes precisa ser levada bastante a sério. Os produtos geralmente são mais caros que os convencionais. Esse bolinho aqui sai pelo dobro do preço por conta de não ter açúcar. O leite custaria em média R$ 2,00 uma caixa. Essa aqui, por ter zero de lactose, sai por R$ 4,00. E um ovo de páscoa, tão esperado pela criançada agora neste domingo, não sai por menos de R$ 65,00. Edinaldo é outro vizinho que acompanha de perto a situação destas crianças. Ele também é portador da diabetes e arca com todos os custos. E fica revoltado com esta situação. Se você sair daqui, você for num posto de saúde hoje, você não vai encontrar fita, você não vai encontrar agulha, você não vai encontrar aparelho. E são coisas caras, entendeu? Eu acho que o governo, tanto o municipal como o estadual, tinha que dar uma boa atenção no que se diz respeito a isso. E o diabetes ainda se controla. O duro é que se vira outra coisa, né? Ele pode ter complicações no rim e ter que fazer diálise o resto da vida, se ele não fazer o tratamento correto. É, são 7 horas e 10 minutos. É o absurdo que nós vivemos no país. Mas fica tranquilo. O governo federal só até 2014 gastou 16 bilhões de reais com propaganda. Está tudo na média. Não, vixe, não tem problema. Dinheiro não falta, não. A chefe da 17ª Regional de Saúde admite o atraso. Segundo o governo, houve problema com a empresa que fornece as agulhas e lancetas. Mas a situação deve ser regularizada a partir desta semana. Estoque de emergência? Não tem, né? Aquele estoque lá, caso isso aconteça, problema com o fornecedor? Não tem, estoque acabou. Estoque acabou, não tem mais, né? Aquele plano B na agulha, aquele negócio tudo, já que se trata de saúde, né? Vidas humanas, né? Vamos colocar se existe algo importante no mundo, se a Constituição foi feita para alguma coisa, se tudo que existe no mundo é feito para alguma coisa, é para o ser humano, né? Vamos pensar assim? Então vamos. Se o ser humano morrer, o que acontece? Não tem mais por que ter nada. Acabou o ser humano, acabou tudo. Então vamos voltar a ser o quê? Um país de irracionais. Um mundo de irracionais, melhor dizendo. Então pressupõe-se que tudo gira em torno do ser humano, né? Para o ser humano. Me refiro à administração pública, esse tipo de coisa. Então, plano B, nada. Estoque, nada. Daí quando dá problema, falta. Se morrer alguns também, afinal não é culpa de ninguém. Deu problema com o fornecedor. Não é culpa de ninguém.